Oi pessoal, nós estamos naquele novo bosque que a gente encontrou depois da ponta do colégio abandonado A gente estava vendo aqui se achava a roupa do caos para a gente roubar dos aliados dele Porque eles estão tentando reviver ele, estão tentando trazer o caos de volta E a gente pensou que se a gente roubasse a roupa dele, eles não iam conseguir Só que a gente chegou aqui e a roupa não está mais ali Mas então a gente vai investigar o local e mostrar para vocês Vamos lá Ó pessoal, a roupa do caos estava ali na frente, perto daquelas telhas brancas Da última vez que a gente veio aqui, né? E os aliados dele estavam fazendo um negócio, como é que era filha? Assim ó, se agachados e assim ó Estavam agachados e fazendo isso Na frente da roupa do caos Até a Alicia Fuji, ela assiste o nosso canal E ela falou que acho que eles estavam fazendo um ritual, né filha? Sim Um ritual para reviver E foi bem o que o Zap falou para a gente Que eles estavam tentando reviver o caos, trazer ele de volta Então a gente veio para pegar a roupa dele e tentar impedir A gente não tinha certeza que ia funcionar, mas a gente era uma tentativa, né? Só que agora não tem nada E ó pessoal, o que a gente deixou por aqui? Tem essa casa Vamos tentar olhar, filha? Cuidado É uma casinha A gente não sabe se são deles, mas acho que sim, né filha? Ó Tem um tanque Tem uns produtos químicos, ó Lixo Tem aqui também, ó Uma estufa Lembra que a gente falou que tinha estufa? Só que as que a gente viu, ela ficava lá atrás, ó Desse mato Mas aqui também tem essa estufa, ó Que eu não sei o que que eles plantam aí Ó, tem umas plantinhas ali também, tá vendo? Eu acho que eles mexem com plantas, né? Esses aliados do caos Porque aqui, ó Fora que é uma floresta, né? Só por ser uma floresta já demonstra que Pelo visto eles gostam bastante de planta E com essas coisas aqui ainda de estufa Só não sei o que que é Será que eles fazem poções? Sim Né? Pra ter vários ingredientes? É Não sei, né gente? Mas vamos lá tentar investigar pra lá Uma coisa amarela, filha Uma coisa amarela Acho que ele sumiu Acho que sumiu Espere Fala alto, não fala alto, filha Vamos, tá vendo ele Olha, ele tem pintado de amarelo aqui Ele sumiu, vamos ver Ui, que susto Ele tá lá, ele tá lá Ele olhou pra trás, ele olhou pra trás, filha Vamos tentar seguir ele Pra ver onde que ele vai Sim, vamos tentar seguir Cuidado, cuidado, filha Gente, olha ali Olha, olha quanta planta Ai, gente, tá bem pertinho dele, filha Sim, ai Mas faz barulho, não faz barulho Ele tá ali, gente Ele tá entrando ali, não sei Num caminho No meio do mato, filha Cuidado Ele tá volando pra trás? Ai, não Cuidado, olha, gente Várias plantas aqui Eles mexem mesmo com várias plantas Plantação, sei lá Olha lá, ele tá lá no fundo Tão vendo? Eu não sei, mas olha É um caminho Vamos, mas vamos esperar um pouco, né Eu não quero ficar tão perto dele Olha, gente Onde será que ele tá indo? Vamos devagarzinho E a gente vai Sumiu Sem barulho, sem barulho Ai, ai, deixa eu ver Vem mais pra frente Meu Deus, olha lá Vai, entra, filha Ai, tá um bichinho Ai, tá cheio de bichinho aqui Quer acabar na frente? Não Ai, olha esse caminho, gente Que estranho Olha esses negócios Olha, galera Meu Deus, olha como é que é aqui, gente Olha Eles tão ali na frente Tem vários deles ali, ó, gente Tão vendo? Deixa eu tentar espionar Se quer ficar aqui pra trás, filha Olha, vários bichinhos Que eu falei, ó Eles tão chocados Eles tão ali, eles tão ali Estão fazendo aquele negócio, filha Acho que eles tão fazendo aquele ritual E olha quanta marcação das árvores, gente Aqui, aqui, ali Pera, é a roupa do caixa ali Acho que é, acho que é Ai, meu Deus Eles tão aqui mais pra dentro Vai ser mais difícil roubar Ai, deixa eu ver mais pra cá Deixa eu ver mais pra cá Acho que tem duas roupas Acho que tem duas roupas Deve ser do caos E daquele outro O primeiro novo aliado Deixa eu tentar passar pelo outro lado Deixa eu passar pelo outro lado Olha, gente Tão vendo? Acho que eles tão saindo Acho que vai dar pra gente ir lá Ai, meu Deus Filha, filha Cadê você? Cadê você, filha? Acho que vai dar pra gente ir lá Sim Vamos tentar ela roubar? Vamos Porque acho que eles tão saindo Olha, gente Ai, que horror Vamos devagar Olha 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 Olha, gente Nossa Tem várias marcações Olha lá Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Ai, meu Deus Ai, que susto Eu encontrei E uma marcação azul também Nessa árvore aqui, ó Nossa O que será que é? Olha Olha essa marcação azul Meu Deus, gente Olha esse lugar Ai, será que eles sumiram? Sumiram Vai dar pra gente entrar Pessoal Olha esse lugar Parece mesmo Um lugar de ritual Olha De encontro deles Olha Tem umas estacas Gente, olha Deve se reunir vários Filha, vários Porque olha Vários bancos E ainda com esse negócio Aqui, ó Filha Ai, meu Deus Que estranho Ai, vamos Filha, vamos Ai, será que eu Será que eu vou alcançar? Ai, gente Que medo De pegar na máscara do caos Ai Ai, que horror Tua filha Tua filha Segura Ai, que nojo Peguei Peguei a roupa do caos Peguei a roupa do caos Segura, filha Quer que eu dobre? Deixa eu dobrar Deixa eu dobrar, gente Ai, meu Deus Vai Segura Ai, meu Deus Agora vou ter que pegar essa outra Ai, outra Ué, tá faltando a calça dessa outra Ai Pronto, gente Bom, mas se eles estão usando só essa capa Acho que vai servir, né, filha Tá vendo a calça em algum lugar? Eu acho que tinha uma calça da outra vez Não tá, né? Ai, meu Deus É melhor a gente sair daqui Vai que eles voltam Olha, eles foram por aquele caminho Eu acho, filha Ó Tá vendo que tem mais dessas marcações? Vamos, vamos, vamos Ai, mas olha quanta marcação, gente Será que tem lá? Por que essa daqui tem essa azul? Ai, velho Ai, filha Olha, gente Conseguimos pegar a roupa do caos E daquele primeiro olhado do caos Que a gente não sabe se é filho dele O que que é Estamos indo Ai, tomara que dê certo, gente Tomara que a gente consiga impedir De trazerem o caos de volta Olha Tá passando um avião Ai, meu Deus Vamos lá Não tá fazendo muito barulho Vai que eles voltam Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau